Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Olha a diferença! Sim, gente, estou pintando meu cabelo. Hoje é sábado, agora já estamos mais ou menos 4h30 da tarde. Tem um se arrumas comigo agora, que a gente vai mais tarde para um churrasco com amigos. E agora eu pintei meu cabelo porque eu não estou aguentando mais o cabelo vermelho e dá muito trabalho e tudo mais, enfim. E aí, bora para o vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, comentar aqui abaixo e agora sim, bora para o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Essa máfica facial que eu tenho da avô, eu gosto muito dela, que ela é mate. Gente, não ligue, Maria está vendo final da Champions. Então tá daquele jeito aqui em casa Eu apliquei todo mundo Gente, eu vou vim com esse serum revitalizante Da Ruby Rose Ele é muito gostoso, é muito bom Ele deixa a pele, além de deixar a pele bem hidratadinha Pra Pra receber a maquiagem Ela não tem que ser maquiagem Então é muito bom também Eu vou usar essa paletinha aqui Ela toda na maquiagem Essa paletinha aqui, gente É a fashionista mate Da Ruby Rose também Ela tem uns tons todos mates Eu gosto bastante Vou pegar aqui Meu pincelzinho chanfrado E vou Pegar esse aqui Com esse aqui Ok É churrasco Bom, gente Eu começo sempre fazendo o olho Eu quero hoje dar uma esfumadinha No olho Bem de leve, sabe Então eu vou usar esse aqui Esse pincel meu Da Ruby Da Matrelã E vou vim com este marrom aqui No côncavo E aí E esfuma Porque eu morro de preguiça de esfumar Então essa parte aqui Só pra dar aquela esfumadinha E é assim, gente Essa vai ser a make do olho Tá, gente? Não sei sefumadinha Não sei sefumadinha Embaixo eu vou passar esse lápis Da Lisanne Que ele é ótimo Agora com o meu iluminador da Belly Angel Eu vou passar Tanto em cima Aqui Como na linha d'água Mas é bem pouquinho E agora pra finalizar o olho Vou ir com o rímel verdezinho da Ruby Rose Que eu tô apaixonada por ele Ele é muito bom Agora a gente vai pra pele Gente Na pele eu vou passar um pouquinho Dessa base aqui da Dalla A minha cor é a 05 Tá quase é carinho Agora Tchau, tchau Tchau 3 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.